Porque, cara, por exemplo, o que eu sempre falo, a polícia, ela tá, hoje, o Estado, ele existe pra prover sensação de segurança, e não segurança real. Teve a situação de um assalto a uma joalheria lá na Barra da Tijuca. Pô, teve um assalto, os caras mataram, mataram o segurança lá, deram tiro pra cacete dentro da loja, não sei o que. Passou duas semanas com viatura na frente do shopping. Depois do assalto ter ocorrido. E aí? Quantas pessoas transitam no shopping, Miquel? Não. Não, 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 calma aí, pô. Milhares, milhares. Duas semanas, durante duas semanas, você acha que essas duas, essas milhares de pessoas se sentiram mais seguras pra frequentar aquele lugar, ou no mundo anado? Sim, claro. Faz sentido ter uma viatura ali? Faz, mas o que eu tô te falando é o seguinte, o nível de atuação de prevenção com inteligência tá muito baixo no Rio de Janeiro. A polícia tá sendo obrigada a trabalhar com reatividade e não é porque a polícia não quer prevenir. É porque não tá tendo efetivo, é porque não tem investimento em tecnologia, não tem investimento. Cara, pô, quando mataram a Marielle, meu irmão, porque deu repercussão, o nível de esforço que foi feito pra descobrir... Você tem ideia, Glauber, que pra prender os caras que mataram a Marielle, a polícia puxou toda a rede de celulares da área pra ver quais celulares estavam funcionando ali naquele carro? Que a polícia usou uma tecnologia pra filtrar, através do insufilme, conseguir reconhecer a tatuagem do atirador? Pô, irmão. Isso é bom ou ruim? Não, isso é ótimo. Só que isso foi pra um caso. Aí, quando o caso dá repercussão, existe todo um esforço, existe todo um empenho. Agora, aquilo que acontece com o cidadão, com o seu José, que foi trabalhar e foi vítima de um latrocínio, não tem o mesmo empenho. Mas não é porque a polícia não quer, porque a polícia civil não tem condição de investigar, não tem condição de atuar, não tem investimento, não tem recurso. Aí, na hora de quebrar a criptografia do celular do cara lá, o governador mandou trazer um programa lá de Israel, pra poder quebrar a criptografia, recuperar os dados e tal. Aí, vai você e sofre um golpe aí, deixa a nego pegar e hackear seu celular e tomar 2, 3 mil da sua conta. Não vai ter o mesmo esforço, o governador não vai pegar e vai procurar uma tecnologia pra recuperar quem foi que te deu o golpe. E o problema é esse, cara. O que as pessoas não estão entendendo é que quando um cara tem uma moto roubada, ele perdeu o ganha-pão dele. Quando o motorista Uber tem um carro roubado, ele perdeu o ganha-pão dele. Não foi só um bem que foi levado. O cara perdeu a possibilidade de prover pra família dele. E nego tá tratando isso como se fosse algo pequeno. É normal você ser assaltado no Rio, pô. É normal. É tão normal que, ao invés do Estado estar preocupado em oferecer mais segurança, o Estado vai lá e aprova a lei pra tirar o radar depois das 10 dos sinais. Pro cara não precisar parar no sinal. O Estado vai lá e aprova uma lei proibindo o radar em área de risco. Tudo bem, eu detesto o radar. Eu detesto o radar. São Paulo, meu irmão, tomei muita multa em São Paulo agora essa semana. Meu Deus, menino, esse mês agora. Porque é um radar, a cada 100 metros tem um radar. Tomei muita multa lá. O cara nem vê como é que isso vai ficar depois. Mas enfim, eu detesto o radar também. Mas o que eu tô te falando é o seguinte. Ao invés do Estado pegar e oferecer mais segurança, ele fala pro cidadão. Se vira. Pode furar o sinal. Pode acelerar numa certa rodovia. É a mesma coisa no campo da educação. Ao invés do Estado melhorar a educação, ele faz a aprovação automática. Ao invés do Estado melhorar a educação na escola pública, ele cria cota pra estudante da rede pública. Eu sou a favor da cota pra estudante da rede pública. Tá? Da rede pública. Porque realmente esse cara, ele começa com uma desvantagem. Agora, não seria melhor que o Estado oferecesse condições de todo mundo concorrer em pé de igualdade? É essa a minha reclamação, cara. É que o Estado, ele vive disso. De dar paliativo pras pessoas. No Brasil, o Estado vive de dar paliativo. Não existe projeto de longo prazo. Não existe projeto transformador. Ah, não. Vamos transformar a realidade da sociedade. Não. Vamos quebrar um galho aqui, pô. É, vamos quebrar um galho aqui. Não dá, pô. Tu tem as vias aí. O Rio. Aqui em Brasília, eu não conheço direito como é que é. Eu não andei muito aqui. Mas no Rio. Uma via começa a ficar esburacada. Os caras vêm e jogam um remendo no asfalto. Primeiro a chuva que dá, aquilo muda de novo. O buraco volta. Então, pô. Se tá tendo buraco toda hora, qual é a lógica? Vamos repensar o tipo de asfalto que tá sendo usado aqui. O tipo de tecnologia que tá sendo usado aqui. Mas não. Os caras querem ficar remendando buraco. E é isso que tá acontecendo com a Segurança Pública no Rio de Janeiro hoje. A polícia tá remendando o buraco. E não é porque o policial quer. Tu acha que o policial quer sair de casa pensando assim, pô, hoje eu vou entrar na favela, vou tocar tiro pra cacete, irmão. Vou correr o risco de morrer. Vai cair granada em cima de mim. Vou ter que tomar cuidado pra não acertar a velha que tá dentro de casa assistindo TV. Vou ter que atrapalhar as crianças que tão indo pra escola. O policial não quer isso, irmão. Tem certeza que não. O policial não quer isso. Mas ele tá fazendo. Porque é o trabalho dele tapar buraco. E tá fazendo com excelência. Considerando a condição que o Estado dá, ele tá fazendo com excelência. Entendeu? Então essa é a minha crítica. O policial também não quer saber que os caras tão tocando os arados na comunidade. Que tem armamento pra cacete. Não. Que tão fazendo o que querem dentro da comunidade, né? Irmão, tu tem muita propriedade pra falar. Tu viveu isso. Você ficou anos dentro da OPP. Respeito demais, tua opinião, pô. O que eu quero contrapor contigo é que a instituição é muito grande e é setorizada, né? É uma empresa. Tem um departamento financeiro, departamento de logística. O problema não é a instituição. O problema é o que eu... Não, irmão. Mas o que eu quero te dizer, irmão. Tem a parte de inteligência. Tem a segunda sessão. Tem a P2. Tem a troca de informações. Tem a parte que cuida das estradas, na fronteira. Tem os estados lá da fronteira. O Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Tem todo um trabalho que precisa ser evoluído. É claro. É só olhar o resultado. Tá claro que não é 100% eficiente. Mas a realidade geográfica do país, a quantidade de efetivo, a quantidade de tecnologia. Os caras estão fazendo o que pode. Aí, porra, o problema é o CEO. Tá. Vamos trocar o CEO. Aí, quem são as opções de CEO? Não, hoje tá uma merda. Então, irmão. Aí, o que a gente tem que fazer, irmão? Olha só. É isso, Homemcast. Por isso que eu... Porra. O CEO... Quais são os CEOs do Rio de Janeiro? Claudio Castro. Ant. Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão... Não, Ant e Witzel. Ant e Witzel. Depois Cabral. Não vou lembrar aí o único no loco. Desculpa. Tava jogando assim. Mas Garotinho, Cabral, Pezão... Rosinha, Benedita, Moreira Franco... Então... Aí você vai questionar os CEOs. Eu prefiro olhar pros caras igual você, Volta e tal, que tá em casa... E que tão trabalhando. Porque, meu irmão, esse CEO aí, que é o governador... Ele entra... E fica quatro anos. É, cara. Mas é que eu já sei qual é o trabalho do policial. Eu já sei como é que os caras tão trabalhando. O problema é que não tem como mudar. Não tem como melhorar. Eles não tem como fazer melhor. Eles já fazem o melhor que eles podem. Entendeu? Os policiais já fazem o melhor que eles podem. E assim ficou pronto. E aí